Entre em contato com a PartiuTour. Procure nossa página no Facebook e também pelo telefone 995870789 e 975839505. Entre em contato conosco e vamos viajar. PartiuTour. A sua viagem começa a vir. Se ligue na super oferta que a Conect Internet traz pra você. Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa. Com planos de até mil mega de velocidade a partir de 79,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até mil mega de velocidade a partir de 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para a Conect Internet e sinta a diferença. Conect Internet. Sua melhor conexão. Rio Bonito e Tanguá. Duas lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua. Arte, educação e cidadania. Patrocínio. Enel. Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Governo do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura. Governo do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura. Muito boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo, boa tarde meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia minha gente. Hoje é dia 7 de dezembro de 2023 e chegou o dia, chegou o dia de que? Bom, hoje é o dia que a rapaziada da Conect Internet, o movimento de Natal, a caravana de Natal da Conect Internet, parceira nossa aqui do programa Flávio Azevedo, vai passar por Rio Bonito às 18 horas, com direito a Papai Noel, rena, carro, gente, animação, música, então fique atento, você que é meu amigo de Rio Bonito ligado no nosso programa, nos acompanhando aí pelas redes sociais, fiquem atentos porque a partir das 18 horas lá vem a caravana da Conect Internet, nas principais ruas de Rio Bonito, beleza minha gente? Fica aí essa informação para você que está ligado no programa Flávio Azevedo. Se você é morador de Tanguá, a caravana da Conect Internet vai passar amanhã, no mesmo horário, 18 horas, em Tanguá, beleza? Amanhã é dia 8, é feriado, em Rio Bonito, dia da padroeira da cidade, da Nossa Senhora da Conceição, já tem lá um sinal de festa ali na Praça Fonseca Portela montado, com palco, com barracas, com tudo, um abraço aos nossos irmãos e amigos católicos que estão em festa por conta do dia da padroeira em Rio Bonito, então feriado em Rio Bonito amanhã com as festividades da padroeira, e a caravana é feriado municipal, porque o dia da padroeira é feriado municipal em Rio Bonito, mas Tanguá a vida segue normalmente, às 18 horas tem a caravana da Conect Internet em Tanguá também, então hoje em Rio Bonito a partir das 18 horas, amanhã em Tanguá. Ainda falando sobre Natal, será inaugurada, serão acesas hoje as luzes do Natal em Itaboraí, lá na praça principal de Itaboraí, ali em frente à prefeitura, em frente à capela lá de São João Batista, uma programação está sendo montada e hoje a partir das 18, 19 horas aproximadamente, está programado para acender as luzes do Natal lá na praça de Itaboraí. Você que está em busca daquela melhor foto, da foto do Papai Noel, dos ícones do Natal, dá uma passadinha lá em Itaboraí também, que vai até o dia 23, os enfeites natalinos, etc, etc, etc. Muita gente me perguntando, Flávio, em Rio Bonito não vai ter nada na praça não? Gente, eu acho que não, acho que não vai ter não, porque toda vez que a prefeitura vai fazer alguma coisa, o povo fala assim, mas a saúde está ruim, então eu sou prefeito e não faço nada, coloco um carro parado com o giroflex acedo assim, o giroflex aqui é aquela luz das ambulâncias, aquilo parece um pisca-pisca de Natal, então bota um, assim, em cada esquina da cidade, das ruas mais movimentadas, bota ou um carro da guarda municipal ou uma ambulância, porque aí vai fazer de conta que é a luz de Natal e o pessoal que fala, é a saúde, que está atendido também porque tem a ambulância parada ali. Deixar por conta desse povo não se faz nenhuma festa, é a cultura do moribundo que eu sempre falo, é a cultura do moribundo, porque o povo só fala em doença, cara. Na cidade turística de Gramado só tem uma farmácia, depois vocês vão lá conferir, só tem uma farmácia e a farmácia parece uma cafeteria, e aí eu fiquei encafifado com aquilo, porque Rio Bonito tem 322 farmácias, é uma tropeçando na outra, eu falei, ah gente, mas como é que pode isso? Eu fui perguntar ao cara, não, aqui é uma cidade turística, a gente vem de alegria, vem de lazer, vem de felicidade, não tem esse negócio de pensar em doença aqui, vai ficar doente de outro campo, aqui a gente só pensa, mas pode ser que alguém precise de um remedinho, então a farmácia fica naquela rua, e aí eu fui olhar a farmácia, e a gente entra assim num beco, lá no fundo, parecendo uma cafeteria, a farmácia. Não pode ter nada que remeta a doença lá na cidade de Gramado, se fosse em Rio Bonito o povo está infartando, porque aqui tudo é saúde, tudo é saúde. Não que a saúde não seja uma coisa importante, minha gente, é super importante, mas os aniversários também existem, as festas também existem, o Natal também existe, então a gente precisa aprender a separar as coisas, não sei como é que esse pessoal aguenta governar, porque o povo é muito chato. Bom, gente, hoje aqui no nosso programa, um abraço aqui para a minha queridíssima amiga, minha prima lá em Tanguá nos acompanhando, Clarice, boa tarde para você, minha amiga Regina Lúcia, passa por aqui dizendo, minha amiga Aparecida está aí, hoje com você, beijo para ela, está aqui Regina, já identificou a Aparecida sentadinha aqui conosco, minha queridíssima amiga Cirlei Siqueira, lá em Buqueirão, nos acompanhando aqui também, Dona Cirlei é uma das primeiras ouvintes do programa, Flávio Azevedo me acompanha desde a época que eu fazia o programa O Tempo e o Bonito, na outra emissora, na extinta Rádio Sambê, 2008 isso, quando eu comecei com rádio, beijo Dona Cirlei, e o seu Botafogo não teve jeito de Dona Cirlei, achando que o Botafogo ia dar uma alegria para vocês esse ano, botou 14 pontos na frente e acabou nessa coisa esquisita, eu nunca vi disso não, bom, mas está tudo certo. Beijo Dona Cirlei, muito obrigado pelo carinho da sua audiência sempre. Então, gente, como Regina Lúcia já identificou, eu tenho aqui a minha amiga Aparecida Pereira Souza, nos acompanhando aqui, presente hoje aqui no nosso estúdio, e também tem aqui o Cláudio Martins, eles estão aqui representando a AMV, vamos falar de turismo hoje aqui no nosso programa, vamos falar de empreendedorismo nessa área, de geração de economia, geração de renda, geração de emprego, e de geração de oportunidade de lazer, de passear, etc., porque como eu falei anteriormente, todos nós sabemos que vamos morrer um dia, não é isso? Mas até chegar esse dia, a gente tem que aproveitar, tem que passear, tem que curtir, tem que namorar, tem que progredir, tem que construir, tem que avançar, tem que trabalhar, etc., não dá para ficar pensando na morte da bezerra, e principalmente na nossa. Então, a gente tem que se organizar para nesse dia estar tudo pronto, mas temos que curtir a vida também que nós temos. Mas tem uma rapaziada aí que o cara, em 80 anos de vida, ele pensa mais em morte do que em vida, e é um morto vivo. Então, gente, precisa pensar em lazer, precisa pensar em diversão, precisa pensar... Olha, o Natal está chegando aí, e tem gente que fala assim, ah, não acho graça esse negócio não, porque alguém colocou assim, cada Natal que passa, está faltando alguém na mesa. Cara, realmente, lá em casa está faltando na mesa o meu pai, mas tem a minha filha e o meu sobrinho, porque a vida vai seguindo, e a gente tem essa magia de olhar sempre para o lado negativo das coisas, as coisas ruins, ficam as boas lembranças, e o futuro vai se desenhando diante de nós. Realmente sentimos muito a falta do meu pai, lá na mesa do Natal, do Ano Novo, dos almoços, mas tem lá minha filha e meu sobrinho, filho do meu irmão, ou seja, daqui a um dia a gente também não vai estar, e aí quem vai estar vai ser os filhos deles, os netos, e a vida segue, a gente não pode deixar de aproveitar os momentos de lazer, de recriação, porque acontecem os revés, acontecem, tem que saber administrar, e não é por causa disso que a gente não vai passear, não vai turistar, não vai conhecer lugares novos, etc. E, sobretudo, esse segmento movimenta de maneira importante a economia do nosso país, e vamos conversar sobre isso também aqui com os nossos convidados. Vou começar com uma boa tarde aqui do meu amigo Claudio Martins, que é o comandante da AMV, é isso? Isso. AMVJR, acertei? Tur, AMVJR, Tur, Claudio Martins, meu irmão, foi um prazer grande receber você aqui, bem-vindo. É, o prazer é recíproco, não é, Flávio? Prazer é recíproco, é um prazer enorme falar com a sua audiência aí, e a gente só tem a agradecer a você esse espaço. Beleza, meu irmão. Junto com o Claudio vem a nossa amiga internacional, conhecidíssima aqui em Rio Bonito, minha amiga Aparecida, e ela hoje resolveu aparecer aqui no programa Flávia Azevedo, pega o microfone que está em sua frente aí, Aparecida, dá o seu boa tarde para a galera que está nos acompanhando, nos prestigiando, e bem-vinda. Coloca ele bem pertinho na sua boquinha aí. Boa tarde, Flávia Azevedo. Bem-vinda, minha amiga. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Já tem fã-clube seu aí, você viu Regina ali falando de você. Então, é um prazer enorme estar aqui com o meu amigo, que a gente sempre trabalha em equipe. E eu estou aqui chegando junto com o meu gestor, essa empresa para Rio Bonito de turista, para a gente poder turistar por aí. Perfeito. Antes de Aparecida contar aqui o segredo dela, Cláudio, fala um pouquinho da proposta da AMVJR Tour, fala um pouquinho desse segmento do turismo, tem muita gente que ainda não acredita que ele movimenta tantas cifras, mas é uma atividade extremamente importante. Na região dos lagos, por exemplo, nós temos cidades como Arraial do Cabo, se não for o turismo, ela fecha as portas, porque lá, tirando as belíssimas praias de Arraial, nada tem. Não somente Arraial, mas Arraial, Cabo Frio, Búzio, se não for o turismo, são cidades que elas não produzem, elas são movimentadas. A geração de riqueza desses lugares depende praticamente desse pessoal que chega lá para o turismo. Tanto que são cidades que hoje começam a se desenvolver um pouco mais, mas alavancados ainda pelo turismo. É, o crescimento que a gente percebe em Cabo Frio, por exemplo, que eu acho que é a que mais cresce e se desenvolve, é sempre ancorado no turismo. O que aconteceu lá foi a partir da Praia do Forte. A partir da Praia do Forte, exatamente. Cabo Frio tem, além da Praia do Forte, ela tem a Praia do Peró também, tem a ilha do japonês, são pontos turísticos bem tradicionais e bem movimentados. Inclusive, a Praia do Peró, ela tem uma certificação ambiental. Uma praia realmente que é bem protegida pela prefeitura de Cabo Frio. Falando especificamente da atividade, por acaso eu estudei um pouquinho de turismo, nós movimentamos como turismo 52 atividades. Você meio que entra nesse segmento aí com transfer, como é que funciona? Nós entramos como agência de turismo. Agência. Então a agência, ela faz o transfer, ela vende ingressos, ela vende os pacotes, ela monta os pacotes, na realidade, ela faz uma intermediação remunerada entre o consumidor e o fornecedor dos serviços turísticos. E nós ainda prestamos diretamente a parte do transporte turístico. Porque nós temos a nossa frota própria e temos os parceiros também, que seguem com a gente aí, como a gente está falando no começo, gerando empregos diretos e indiretos, gerando as riquezas no nosso país. Falando um pouquinho de Rio Bonito, e um beijo aqui para a Rosana Borges e para a Chayeme Rodrigues. Esneime, olha, fala o nome do meu filho direito. Como é que ela gosta? Esneime, não é Chayene não. É Esneime? Esneime, é um nome bonito. E rapaz, mas quando você vai comprar esse negócio? Esse, isso é uma história, depois eu vou ver. Esneime Rodrigues, é verdade? Está aqui S-H-N-E-Y. Meu filho. Rapaz, é um menino, rapaz. Eu olhei aqui rapidamente e entendi Chayene. Esneime, que chayene. Ah, eu coloquei o nome do meu filho nisso, né? Bem-vindo, Esneime. Bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Daqui a pouco, daqui a pouco a parecida vai dizer onde que ela desenrolou esse nome seu. Você acha que eu vi comigo que é diferente, né? Isso é uma história. Então, falando das atividades, a movimentação disso, sobretudo a partir da pandemia, parece que ficou muito nítido o quanto o turismo impacta na economia, né? Porque quando houve aquela paralisação, as cidades se fecharam e aí percebeu-se quantos prestadores de serviço dessa época existiam, não é isso? Exatamente. Essa pandemia veio para mostrar ao público em geral o quanto o turismo é importante. Ele movimenta muitos segmentos, não só o segmento hoteleiro, mas restaurantes, bares, os quiosques de praia, né? Que muitos fecharam na época de pandemia. E nós tivemos até que nos reinventar também. Durante a pandemia, nós tivemos que passar para mais um segmento, abordar mais um segmento que é o segmento do transporte por aplicativo. Nós lançamos o nosso transporte por aplicativo até para poder atender ao nosso público. Aquela falta de ônibus, né? Exatamente. Porque os ônibus pararam de circular e a moçada estava dependendo especificamente do transporte alternativo, que não é mais o transporte em vans, né? Até então, a vans tinha esse nome, transporte. Agora o transporte é mais alternativo ainda, né? Exatamente. São os aplicativos. São os aplicativos. E os aplicativos estão tomando uma fatia muito grande no mercado, até porque hoje nós temos algumas empresas e algumas que não trabalham exclusivamente com carros de passeio, como é o nosso caso. Nós oferecemos também vans, além dos carros de passeio, nós oferecemos vans para grupos. Muitas vezes a pessoa quer fazer um casamento, um jogo de futebol, então ao invés de alugar dois, três carros, alugar uma vana. Então foi assim, a pandemia realmente veio para mostrar que nós temos diversidade dentro do turismo. Então o nosso transporte turístico ganha outra nuance, né? Não apenas aquela que é tradicional dos ônibus, mas hoje carros de passeio, vans, ônibus. Eu, por exemplo, gosto muito da Bauerfest, Petrópolis. E já fui, os últimos dois anos eu fui com um carro alugado. Sim. Que é um rapaz de chofer de praça, como dizia meu pai. E eu achei melhor, porque chegar lá é um pandemônio para encostar carro, etc. Meu irmão, quanto tempo é para levar a minha família lá? Fomos numa spin, o que deu para levar um pouquinho mais de pessoas, para ele estava legal também. E a gente pagou um pouquinho menos de pôr passageiro. Cara, foi uma tranquilidade. Chegamos lá, rodamos tudo, etc. Sem estar preocupado com o final do dia ou na hora combinada. Ele estava lá explicando a gente. E voltamos. E eu nem bebo, né? Eu não consumo bebida alcoólica. Mas a galera gosta de tomar cerveja, um vinhozinho, etc. Fica mais tranquilo ainda, né? Fica mais tranquilo. Porque na hora de voltar, quem vai dirigir é o motorista, ele pode... E nesses casos até, a segurança é um pouco maior. Porque todos os motoristas, eles têm que ter certidão negativa em antecedentes criminais. Além de seguro. É obrigatório por lei. Entendeu? Então, a lei, ela se preocupou com a segurança do usuário também, né? Então, diferente dessas vãs que trabalham com lotada, que o pessoal normalmente pega para fazer, assim, uma corrida, né? Não tem seguro, não tem nada. Qualquer um senta e dirige. O pessoal do turismo, ele é mais cobrado nesse ponto, nesse aspecto. Mirce Lana, também passa por aqui nos dando boa tarde. Abraço para você, Mirce Lana. E aí, Cláudio, eu fico olhando para essa coisa do transporte por aplicativo, eu olhando para o transporte tradicional, transporte público tradicional, ônibus e a reclamação e a prestação de serviço, e o usuário nunca está satisfeito, e nesse calor que faz e não tem ar-condicionado, etc. Eu penso comigo, tenho uma opinião comigo, de que esse transporte por aplicativo, ele é o futuro. Em breve, nós não teremos mais esse negócio de ônibus rodando, etc. Esse modal de transporte público que nós temos hoje, ele vai ser gradativamente substituído pelo transporte aplicativo, pelo Uber, pelo 99, pelo aplicativo que se desenvolve, e outros que irão surgindo. Eu acho que daqui a 20 anos a gente deve ter uma diferença, um número maior de... Hoje já é uma preocupação muito grande por parte dos empresários, que inclusive se sentem incomodados com a presença desse tipo de transporte, porque na realidade, no estado do Rio de Janeiro, nunca houve uma licitação com transporte modal. E isso, pela nossa Constituição, é uma coisa que é obrigatória, é um serviço público, então ele tem que ser prestado mediante licitação. E muitos municípios não conseguem, por mais que tentem, impor ao empresário que ele cumpra com as normas que o próprio município estabelece, como por exemplo a climatização dos ônibus. Eu posso falar, porque eu conheço um pouco de Itaboraí, São Gonçalo, e eles tentam, assim como Tanguá, eu também tenho alguns amigos em Tanguá, eles tentam que o empresário preste serviço como está no contrato de concessão, com os carros climatizados, mas eles simplesmente dizem, se você continuar me exigindo, eu tiro o carro da circulação. Então, a população é que sente o calor, que os nossos governantes, eles querem até atender a população, mas encontram uma resistência muito grande, porque, por exemplo, em São Gonçalo, nós temos lá uma base de seis empresas de ônibus com um único dono. Então, existe um monopólio, um cartel do transporte, e isso é muito prejudicial para o povo, porque beneficia alguns em detrimento de todos. Então, enquanto uns enriquecem, outros vão morrendo de calor, é um serviço mal prestado, é um motorista que amanhece de mau humor, sai deixando os passageiros todos a pé. E no nosso segmento já é diferente, porque o usuário, ele chama o veículo pelo aplicativo. Então, é uma coisa completamente diferente. E as empresas de ônibus, elas vão ter que se adequar. Ou elas se adequam, realmente elas vão ficar ultrapassadas. E essa é a preocupação hoje do empresário, do grande empresário, das grandes empresas. Eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade, uma das coisas que eu sempre ouço, a moçada do modal tradicional do transporte público, que são os ônibus, etc. Eles, quando falam de transporte aplicativo, sempre mencionam a questão da segurança, etc. Que tipo de segurança que tem, vamos aproveitar que o Cláudio é advogado, que tipo de segurança que tem o usuário do... Eu peguei ali o aplicativo do Uber, vamos dizer que é um dos mais conhecidos aí, e me senti lesado por alguma razão ali e tal, que ampara o jurídico que eu tenho para processar, para requerer direitos que foram feridos, etc. Como é que funciona isso, Cláudio? Na realidade, quando você chama um carro por aplicativo, aquele carro está identificado. O motorista, ele é identificado. Ele, para trabalhar com o aplicativo, ele tem que fazer todo um cadastro dele, tem que apresentar uma série de documentos, inclusive a certidão negativa e antecedentes criminais e o seguro de passageiros. O seguro de passageiros é uma coisa assim que é indescensável. E, diferente dos ônibus, os ônibus não têm seguro nenhum. Hoje tem um motorista no carro, amanhã tem outro. E já o carro por aplicativo, em que pese não haver a necessidade do motorista ser o proprietário do carro, porque existem muitos motoristas que alucam carros, por exemplo, a Localiza tem um convênio com empresas de aplicativo, onde ela aluga mais barato para o motorista de aplicativo. Mas o carro é segurado. Toda a documentação do motorista está anexa ao aplicativo. É obrigatório. O motorista, para poder trabalhar com o aplicativo, ele tem que apresentar toda a documentação, é habilitação, documentos do carro em dia, o seguro, a habilitação tem que ser compatível. E, em alguns casos até, alguns aplicativos, como o nosso, por exemplo, pedem uma... como se fosse uma permissão do município, que é a inscrição com o autônomo. Então, tem toda uma documentação ali, que qualquer problema que haja, tem tudo ali, que é a pessoa que se sentir lesada, nós temos como fornecer toda a documentação, todos os dados e fazer uma apuração. Porque nós vamos chamar o motorista na série da empresa, que é São Gonçalo, a série da nossa empresa é São Gonçalo, é diferente de outras empresas, que não tem série de física, é tudo virtual, a nossa empresa não tem uma série de nossas em São Gonçalo. Então, a coisa se torna mais fácil de se resolver, como nós já tivemos um caso aqui em Itanguá, onde houve uma colisão, e o vereador, que é amigo nosso, fez um contato com a empresa, a empresa, na mesma hora, conseguiu localizar e chamou, e o motorista arcou com as despesas do reparo do veículo danificado. Então, é diferente, nós temos o transporte turístico, o transporte por aplicativo, hoje, é bem diferente do que era no passado. Com as inovações tecnológicas, elas vão trazendo mais segurança. O transporte é realizado somente para aquele que contrata o serviço. se quiser pegar uma pessoa que não está contratada, ela não tem essa condição, porque somente uma pessoa consegue chamar o veículo por vez. Não tem essa história de dois, três contratarem o mesmo veículo e não vai conseguir. Então, a coisa é bem fechada, bem segura. E, por vezes, já que estamos esgotando esse assunto aqui do transporte alternativo, o transporte aplicativo chamado, e, por vezes, as pessoas confundem aquele camarada que resolveu botar o carro dele parado ali para carregar a gente com, efetivamente, uma empresa, etc., que você vai ter um aplicativo desenvolvido para fazer. Tem essa diferença também. E, quando a gente trata desse assunto aqui no programa, Cláudio, é comum as pessoas dizerem assim, é, não, mas o cara está desempregado, coitado, ele precisa trabalhar, né, e tal. Então, você fica pegando no pé do cara que está fazendo aquela lotadinha pirata, não, todo mundo fica com pena daquele trabalhador, né. E eu costumo dizer que essa pena, ela vai até o dia que acontece um acidente com o filho dele dentro. Exato. Na hora que acontece um acidente com o filho, com a mãe, com o pai, com o parente, com a esposa, com o marido, e acontece uma situação ruim, aí acabou a pena do trabalhador. Podia continuar pensando na mesma coisa, né, porra, coitado, o cara está trabalhando. O carro capotou, mas ele está trabalhando, né. O carro é pirata, mas ele está trabalhando. O cara está levando sustento para a família, né. Aí não, aí acabou a misericórdia, acabou o momento de... Acabou a concessão, porque não, a minha mãe ficou machucada, meu filho perdeu a mãozinha, aí a tolerância acaba. É curioso isso. Parece a história das motos barulhentas também, que transitam pela cidade. Não, coitado do entregador, ele não tem trabalho, então ele está entregando pizza, está entregando uma janta, um almoço e tal. Por isso que ele está ali naquela batalha, é um trabalhador. Até que esse trabalhador atropela a mãe dele. É verdade. Atropela um filho dele, sem carteira, sem capacete, fazendo ganhada e tal. Aí a misericórdia também acaba. O brasileiro é engraçado, né. É engraçado. O brasileiro é muito engraçado, cara. É, é. Muitas das vezes você vê a própria autoridade pública, ela tolerar quem está trabalhando dessa forma, e procurar punir aquele que quer trabalhar certo. O motorista que cumpre todas as obrigações que estão na lei de mobilidade urbana, né, ela apresenta toda a documentação, faz todo o cadastro da prefeitura, e ainda encontra órgãos do Estado que dizem, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu trabalho para empresa de ônibus. é a empresa de ônibus que paga, paga, né, os, é, aquela verba que fica lá calcionada quando fala assim no contrário de concessão. Então, é, mas, justamente essa, esse segmento que paga aquela verba calcionada é a primeira a não ter um seguro de passageiros. Você não encontra um ônibus no Estado do Rio de Janeiro que tenha uma pólice segura de passageiros. Agora, todos os carros de aplicativo são obrigados a ter, porque se não tiver, ele não consegue, o próprio sistema não libera, o sistema só libera a partir de toda a documentação juntada. Então, é, há uma segurança que o próprio transporte modal não oferece para o consumidor. É, o próprio consumidor, muitas das vezes se acidenta, por exemplo, o motorista dá uma freada e o passageiro dentro do ônibus cai e se machuca. Para que ele possa se ressarcir de alguma coisa, ele tem que entrar com uma ação judicial contra a empresa de ônibus para poder receber. E quando, num carro de aplicativo, por exemplo, é obrigatório ter o seguro. Não que a gente queira que um acidente aconteça, né? Mas, todos os carros têm que ter seguro. Perfeito. Bom, a nossa amiga Mirce, Lana, nome de atriz de malhação aqui, a Mirce, lá. Ela diz aqui, ela coloquei, o doutor Cláudio é um guerreiro, né? Melhor empresa. A Ialorixa, é isso, Aparecida, Salvadora. Ah, tá. É isso? Salvador. Ialorixa, Salvador. Boa tarde, doutor Cláudio, Aparecida e Flávio. Muito interessante te ouvir, doutor Cláudio. Um abraço aqui para a Ialorixa. Obrigada, boa tarde. Edivaldo Júnior diz que é um pessoal sério, top demais, né? Minha amiga Aleira na Magia da Arte está aqui nos acompanhando também nos dando boa tarde. Caio Bus Tur passa por aqui dizendo beleza. Rapaziada aí nos acompanhando, muito obrigado a vocês pelo carimbo. Caio Bus, né? Agradecer a essa galera que está nos prestigiando, ligados aqui no programa Flávio Ezevedo que recebe hoje aqui o Cláudio Martins falando um pouquinho. Entramos aqui nesse assunto do aplicativo aqui, minha gente. embora queiramos falar de turismo, mas o aplicativo acaba sendo importante porque quando você está turistando você chama lá o aplicativo então você precisa saber dos direitos que ele assiste, né? E é um serviço muito novo que nós não conhecemos muito ainda a dinâmica das responsabilidades, das questões jurídicas então eu me ausentei rapidamente do assunto turismo para a gente falar desse tema e vamos aproveitar que tem o doutor Cláudio aqui que é advogado que pode nos ajudar nessa seara. Bom, o Cláudio falou um pouquinho do turismo, falou um pouquinho do transporte de aplicativo, vamos à nossa amiga Aparecida. Aparecida, você, o seu nome já diz, você está sempre aparecendo numa atividade diferente aqui em Rio Bonito, né? E como é que você entra nessa brincadeira nova aí agora com o Cláudio aí do turismo? Então como é que é isso? Conta para a gente. Olha, Cláudio. Flávio. Olha, Flávio. primeiramente eu vou agradecer a Deus, tá? Por nós estar aqui nessa, na rádio, né? E também, pelo, você também que sempre me acompanhou, né? Na equipe, no simpósio, no CDL, que eu trabalhava na empresa em Figué, né? E nós já, Deus juntou nós para novamente uma equipe aí, ó, para a gente voar mesmo com esse turismo. E eu estou muito feliz, eu estou um pouco emocionada, mas eu não vou chorar. Porque é minha área, né? Minha área e tudo que eu gosto de fazer, atendimento ao público, externo, interno, e como você já me conhece aí, eu vou dar o meu melhor. Eu e muita gente, né? É. Eu vou dar o meu melhor, Flávio. Para essa empresa. Daniela e Souza. Daniela, nós estamos em três aqui, você botou um coração só. Daniela escreveu aqui, olha a minha amiga linda aí. Daniela, estamos em três, tem eu, tem o Paulo, tem a Aparecida. Obrigada, Daniela. dois corações aí, dois corações aí, Daniela, por favor, por favor. É muita emoção, hein? É muita emoção, né? Que a gente sente, né, Flávio? Você sabe que Deus surpreende a gente, né? As coisas. O mundo dá tantas voltas que você não entende o mistério, que você não entende o mistério, mas, sabe, positividade. O mundo está doente, né, Flávio? Depois dessa... Aê, Daniela, três corações agora aqui. Aí sim, gostei. Você sabe que eu gosto muito dessa parte de turismo, né? Por quê? Para a gente levar o público para passear, conhecer lugares, né? A vida já está muito amarga para a gente ficar reclamando, né? E o pessoal está doente, tem que sair, vamos... Passear um pouco, né? Desparecer. Isso aí. E eu estou aqui para fazer a diferença e dar o meu melhor para essa empresa e vou trabalhar mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa para você e mandando um abraço aqui para a Sandra Costa, que manda aqui um beijo para você também. Obrigada, senhor. Vamos lá. Hoje está na moda essa pegada das mulheres empreendedoras, né? Muita gente falando das mulheres empreendedoras, bacana demais. Eu sempre estou apoiando esses movimentos, recebendo meninas aqui que têm essa pegada das mulheres empreendedoras. Minha amiga Alê, lá de Niterói, que tem o Mulher que Levanta a Mulher. Tem a Fabiana Barbo aqui com as Mulheres Vencedoras. Tem as meninas, vários grupos aí de mulheres que se incentivam. Mas assim, cara, quem conhece Parecida há bastante tempo, você é pioneira nesse negócio da mulher empreendedora, né, Parecida? Porque eu conheço você se virando, correndo atrás, buscando, trabalhando há muitos anos, né? Sempre. Fala um pouco disso. Fala um pouco dessa mulher no mercado de trabalho. Como é que está essa realidade hoje? Está melhor um pouquinho do que era lá quando você começou? Eu lembro que eu entrevistei a delegada e deputada estadual Mar da Rocha e ela disse que quando começou na polícia nos anos 80 era muito difícil. Nem banheiro tinha para poder as mulheres irem e ter um pouco mais de privacidade no negócio. E ela fala quando ela olha hoje que ainda falta muito, né, para as mulheres conquistarem a polícia, ela diz. Mas quando ela olha hoje nos anos 2000 quando ela começou houve um avanço muito grande. Você também consegue ver isso, olhar para trás o quanto você já trabalhou, o quanto já conviveu com pessoas, teve que lidar com pessoas e hoje é mais fácil a mulher empreender, a mulher entrar no mercado de trabalho, porque o mundo corporativo sempre foi muito masculino e as mulheres que se atreviu a entrar ali eram meio olhadas como intrometidas, porque aqui é um espaço dos homens e as mulheres eram meio olhadas de água e de olho. Como é que é isso? Fala um pouco disso, Aparecida. Flávio, hoje eu acho essa parte comercial que eu faço, que eu sou profissional nessa área, então ficou tudo mais fácil. Tem várias coisas que a gente tem que passar por muitas provas na vida e eu acho assim, mais fácil, porque hoje tudo está a internet, tudo é online, então para meu trabalho facilitou muito. Agora eu posso trabalhar, porque antes eu trabalhava mais ainda, Flávio. Não é fácil não visitar o pessoal e você sabe como é que é, né? E agora está mais fácil, porque é tudo online, digital, essas coisas assim. Poxa, eu faço assim o meu trabalho com mais tranquilidade, fechamento do negócio, porque eu, você sabe, que eu mexo com as coisas aí, né? Qual foi a sua primeira atividade comercial, Aparecida? O que você fez? O que foi o primeiro trabalho? O primeiro dinheirinho que você ganhou? Foi fazendo o quê? Eu cheguei em Rio Bonito, né? Que hoje tem 39 anos que eu moro na minha terra, Rio Bonitense, porque no Ceará eu só nasci e vim para cá. Então... Já te deram o título de cidadão Rio Bonitense? Não. Alô, vereadores de Rio Bonito! Alô, senhores vereadores de Rio Bonito! Eu vejo vocês dando o título de cidadão Rio Bonitense para os caras que nunca vieram aqui só para fazer média. O Aparecida está aqui há 40 anos, é uma mulher que produz, que trabalha, a família dela toda aqui, os filhos, sempre trabalhando aqui. Está na hora de dar um título de cidadão Rio Bonitense para Aparecida, minha gente. Tomada! Você que está me ouvindo aí, é de Rio Bonito, conhece o vereador, faça essa indicação lá para o seu vereador que eu vou fazer para aqueles que eu conheço. Vamos conseguir um título de cidadão merecido para minha amiga Aparecida. É tal homem que ela conhece. Quando eu conheço... Que ela conhece. Pois é. Quando eu comecei a trabalhar em Rio Bonito, no externo, eu comecei a trabalhar com ouro, joias. Trabalhei quase 20 anos. E altos e baixos, Flávio, naquela época era mais fácil assim. Fácil não, nunca, nada fácil. Os caminhos são difíceis. É lutas. E esse trabalho com joia é um negócio que assusta muito, porque é um pessoal meio visado para o que é salvo. Pois é, Flávio. Por conta daquele mostruário que você tem que ter, que querendo ou não, aquilo ali é uma coisa valiosa, por conta de peças que você tem ali de mostruário, etc. Mas você administrava isso nesse tempo? Olha, nessa... os cuidados que você tinha que ter, porque, inclusive, você vai lembrar de algumas pessoas que trabalhavam com isso aqui em Rio Bonito no passado, que foram assaltadas, tiveram a casa invadida, etc. Como é que você lidava com essas nuances da atividade? Ô, Flávio, eu sempre... Eu já nasci, porque a gente vem do Ceará, vem morar aqui e todo mundo trabalha no externo, vendendo cama, mesa, banho. Eu já fiz um pouco de tudo. e eu falar como é que eu fazia. Eu sempre fiz os meus mapeamentos, tá? Assim, os call center que eu fazia era por telefone, né? Porque assim, não tinha WhatsApp, nem nada. E eu faço os mapeamentos das pessoas na minha agenda, que eu trabalho com a agenda, para o atendimento ao cliente. E nisso, eu fui expandido, né? Casimiro de Abreu, Terói... Loteu fronteiras. É, eu vendia ouro por tudo quanto era lugar. Eu ia, atendia, eu ia no meu carro, aquela coisa toda, né? E então, eu procurava fazer um atendimento, porque eu sempre... Eu amo todos os meus clientes, mas se eles estiverem... Eu sou a pessoa dedicada naquilo que eu faço. Eu trabalho com resultado, certo? Então, os meus clientes, eu fazia uma... Eu faço, assim, aquela meta. Eu colocava dez clientes para o atendimento. Eu sempre trabalhei demais. Às vezes, eu ficava, naquela época, até dez horas. E tal. Tentaram me assaltar, sim, várias vezes. Só que eu consegui, Deus me ajudou, e não conseguiram me pegar. Mas, vieram, morei na Bela Vista, teve um pessoal que ficaram escondidos numa casa lá, que é um pessoal de fora, e tentaram me pegar lá, travessas e uma pinonde. Sim, sim. Uma chuva, e eles estavam preparados à minha chegada. Então... Fizeram uma tocaia para você. Foi. Então, Flávio, eu quando vinha da rua, que eu chegava tarde, que eu sempre gostei muito de trabalhar. Sempre, eu nunca tive vida fácil, isso não, gente, mas eu gosto de trabalhar mesmo. E eu gosto de fazer um negócio legal, sabe, com resultado, cliente selecionados. Satifeito. Satifeito, eu fazia concertos, eu ia ao Rio fazer Andel de Grau, aí depois eu passei a conhecer... Ai, meu Deus, já vai surgir outra coisa. São Alberto, que trabalhava com joias, ele começou a fazer os concertos para mim, aí ficava até mais fácil, porque eu descia quase todo dia para o Rio para levar concerto. Eu já saí do Rio de Janeiro 11 horas da noite para pegar... Que eu fazia às vezes, Flávio, ó, segredo, hein? Eu fazia assim, eu ia para o Rio, eu ia por Niterói, às vezes eu voltava pela ponte, porque eu, às vezes, eu pagava um motorista para me levar no meu carro mesmo. E eu saía muito tarde da joia, porque eu tinha que trazer os ouro, eu vendia R$120 mil, Flávio, para minhas empresas, eu pegava três mostruários, eu era louca. Hoje eu não tenho coragem de fazer isso. E assim, e esse trabalho da joia, você mexe muito com a coisa do... Não é só uma questão de valor, tem uma questão também do valor pessoal que a pessoa dá àquilo, né? Uma joia que foi a vovó que deu, é um presente do marido, da esposa, é algo que vem da família, já há bastante tempo ali, ou seja, você trabalha também com a questão de sonho, com a questão ali de... Isso. A joia faz parte da família até, aí você vai consertar, vai dar um jeito, vai dar um movimento, tem toda uma dinâmica que não é só a questão financeira, o valor também é sentimental, tem que saber lidar com isso, né? É, tem. Eu fazia da venda, conserto, consertava até joia que não era comprada a mim, mas eu tinha três pessoas no Rio de Janeiro, já me esperava para fazer. E às vezes eu saía do Rio, ali na Senhor dos Passos, que eu comprava joia ali, né? É, na João apertadinha ali. É, e eu também nasci, peraí, tem uma... Eu trabalhei com o Didi Joalheiro na época, que agora essa empresa, ela faz mais feira, certo? A ilha, o que que acontece? Essa rua, eu tenho até o nome, que foi uma que eu trabalhei 20 anos com eles, entendeu? Com ouro 18. Mas, Flávio, eu fazia tudo, meus clientes muito satisfeitos, porque eu não gostava de ver cliente falar insatisfeitos com nada, não. Eu gosto de fazer o trabalho, não deixo o cliente desejar, gosto de trabalhar, eu trabalho sério, e também, eu estava o meu melhor. Até hoje, as minhas clientes encontram, olha que eu comprei, olha não sei o que, sabe? É, aquilo que você fica feliz, né? Hoje é parecida, volta a vender joia. Ele, vocês estão... E você já está afastada desse mercado há quanto tempo? Flávio, tem muito tempo. Quando começaram a sequestrar as vendedoras, eu levei aqui na ponte da entrada da caixa d'água, teve um bandido, o cara botou aquela máscara de bilade, né? E veio, eu vinha com a minha agenda cheia de cheque, ele roubou a minha agenda, me deu um negócio, eu caí em cima daquela ponte lá, certo? Aí depois eu fui para a delegacia, que é o pagamento, eu fazia acerto no Rio toda semana, que eu vendia da joia, aquela mais leve, daquela fina, pesada, né? Que eu tinha cliente de todo tipo. Eu tinha cliente que só comprava diamante, brilhante, peças finas mesmo. E com a expertise que você tinha, você não acabava sendo procurada por essa galera que queria fazer a boa. É, mas foi, quando eu comecei aquela época, era muito bom para trabalhar, mas hoje, quem que vai fazer isso? Está difícil, né? É perigoso mexer com isso. Pois é. E eu trabalhava da do fino ao aquelas joias poderosas, lindas, maravilhosas, porque eu tenho cliente de todo tipo. E eu procurava fazer o meu melhor e eu sempre fiz muito bem. Aí veio aquele acidente que me arrebentou, mas eu mesmo assim, eu fui ali, na força de Deus, consegui. A última vez, a primeira vez que eu estava de moleta, que eu fiquei, eu fiquei um ano sem poder andar, né? Eu andava de moleta, eu caí do ônibus cheio de joias de novo em frente onde eu sofri um acidente. eu não tinha muita firmeza nessa perna que todo o meu atropelamento foi do lado esquerdo. Aí, eu voltando lá da joia, fui lá buscar joias, relógios, vendia peças italianas. Então, quando eu subi no ônibus, fui para a rodoviária ali no centro do Rio, peguei o ônibus ali na rodoviária mesmo, ali perto da, não, Rio Branco. Tem uma rodoviária por ali. Peguei o ônibus direto. Flávia, fui descer ali em frente, do outro lado, não tinha passarenada, Flávia, eu caí. Eu disse, quebrou foi tudo, porque quando eu sofri um acidente, fiquei igual casquinha de ovo, enfim, né? Com isso aqui, tudo ruim, fui para o São Lucas, primeiro eu fiquei aqui. Então, é uma história que eu vou terminar minha faculdade e vou fazer, vou preparar um livro, porque minha história é muito longa, meu amigo. isso é o contrário. Mas deixa eu dar um intervalinho aqui no que você está contando, né? Mandar um abraço aqui para a Cleide Rosendo, que está nos acompanhando aqui, dizendo muito obrigado pela sua oportunidade. E, Cláudio, volta aqui a sua conversa, porque, falando de turismo, eu entendo que algo também no campo desse intangível, igual a joia que é, a Aparecida trabalha, porque o passeio, por mais que não tenha, não seja algo valioso, igual o anel, um brilhante, alguma coisa assim, mas é algo que o sujeito planeja aquilo com a família, o cara que é um fim de semana em Búzios, e ele fica um ano juntando aquele dinheiro, um ano se organizando para tirar férias, a mulher também, as férias das crianças, ele conta aquilo, aquele dia é almejado, é planejado, aquilo é, muito esperado, tem um valor sentimental, por mais que não seja o mesmo preço do brilhante que a Aparecida vendia, né, mas tem um valor, mas tem um valor muito especial, porque é algo que o cara fica, é igual quem trabalha com festa de casamento, minha gente, a mulher fica ali, a noiva, o casal de noivos ali, a família envolvida, ficam ali dois, três anos, pagando mensalidade, mês a mês, para aquela festa, para aquele buffet, para aquele DJ, para aquela, para aquela cerimonialista, para aquela empresa, aquele bolo que ela pensou, o vestido que ela idealizou e tal, e chega na hora, dá um ruim, como é que é trabalhar com essas coisas intangíveis, que por mais que você saiba, que o cara quer e abuso, mas tem toda uma questão, de sentimento envolvendo a lei, Cláudio, como é que é isso, rapaz, a coisa realmente é complicada, porque as empresas, elas procuram se adequar, a tudo que, todas as exigências legais, e a si mesmo, ainda sofrem, alguns problemas, contratempos acontecem, mas não estou nem, contando com o contratempo, mas, privilegiando, as empresas, que fazem o transporte, diariamente, que é transporte de linha, alguns municípios, como por exemplo, Búzios, Arraial do Cabo, Angra, Paraty, eles instituíram uma taxa, absurda, para que você possa, entrar com ônibus, ele ficou muito caro, muito caro, e isso, muitas das vezes, prejudica aquele, que tem o sonho, de por exemplo, romper o ano, em Búzios, em conhecer a Rua das Pedras, fazer um passeio de barco, o passeio, acaba ficando caro, porque, queira ou não queira, tem uma taxa, altíssima, que chega a quase 800 reais, para entrar no município de Búzios, quando você vem de outro município, não é? Então, em vez, do município que precisa, da captação daquele povo, para produzir a riqueza local, facilitar o acesso, eles procuram dificultar, a alegação deles, é que eles não querem aquele turista, que bate e volta. Mas é isso que eu ia falar, eu percebo que essa estratégia, que você está falando aí, de uma taxa muito cara, para entrar o ônibus e tal, e eles estão querendo se livrar do farofeiro. Vamos usar um termo, um termo que todo mundo vai conhecer. Na verdade, os municípios querem se livrar do farofeiro, do farofeiro, que é o cara que geralmente, quando você recebe ele, ele só traz lixo. Sim. Porque o cara vem com um churrasco, um churrasquinho de gato, ele vem com a cerveja barata, que ele compra lá no bairro, onde ele mora, etc. Ele não consome nada. Sim. Talvez vai chupar um picolé na praia, ou nem isso. E quando ele vai embora, ele larga aquele carvão, ele larga as embalagens das cervejas baratas que ele consumiu, e a cidade tem que dar conta de limpar aquilo. É assim? Sim. Então, sim. Mas eu acho que é um mecanismo meio burro de você, porque você acaba sacrificando turistas que poderiam dar algum retorno. Exatamente. Que vão consumir. Que vão gerar riqueza dentro do município. Aquele que vai fazer um passeio de barco, ele já encontra um passeio de barco caro. Ele vai e volta no mesmo dia. É o chamado bate e volta. Então, ele não se livra só do farofeiro, mas ele se livra também daquele que quer fazer um passeio de barco. E acaba não indo porque se torna caro. Então, se vai fazer uma hospedagem, uma pousada, a taxa é menor. Mas quando você vai fazer apenas um passeio de barco, a taxa também é alta. Então, não é uma coisa assim inteligente dos municípios criar esse tipo de taxa alegando preservação ambiental. acho que não é um caminho. Por uma fiscalização para coibir esse tipo de turismo, vamos dizer assim, seria mais eficaz. Olha, você trouxe seu lixo, dá seu lixo de volta. Então, acho que seria mais inteligente, porque você teria mais pessoas, e essas pessoas consumindo dentro do município. Bares, restaurantes, todos funcionando. E, muitas das vezes, as pousadas, os hotéis, acabariam absorvendo esse público. O próprio serviço de transfer, teve uma última vez que eu fui a Arraial e os carros foram colocados ali na Restinga. Fica bem distante. Pouco antes ali da estação de tratamento de esboto ali. E tinha umas jardineiras e burglas, etc., que estavam fazendo esse táxi, levando as pessoas do ônibus até os pontos de praia ou a subida do pontal da Atalaia. O cara ali, quando se virava ali, contratava o que ele queria, quem descia do ônibus. Até que eu achei. E parece que foi em final de pandemia. E a moçada estava todo mundo com a corda no pescoço, porque quem vive do turismo ali estava pedindo, pelo amor de Deus, e aí essas taxas foram retiradas, etc. Então eu falei, pô, olha só, tem como você fiscalizar, tem como você travar o turismo predatório sem você prejudicar a atividade e sem, inclusive, prejudicar as empresas que trabalham no segmento. Porque você acaba ficando inviável entrar para o seu ônibus. Porque você olha, quanto eu vou ter que cobrar por cada passageiro para eu chegar a esses 800 reais? Exatamente. Exatamente. E Arraial do Cabo ainda tem umas ruas estreitas, então poucas ruas você pode realmente passar com um ônibus de turismo. Mas Cabo Frio, busos, as ruas são amplas, não tem essa dificuldade. Então você até justifica uma restrição um pouco maior a ônibus, porque onde ficam os ônibus de turismo em Arraial é bem distante das praias. Fica mais próximo da praia grande, mas assim mesmo é bem distante. Não, não. É bem distante. Então o cara que está querendo ir para a praia, ele já vai chegar lá com vontade de ir embora. Então realmente o turismo tem muito que ser vamos dizer assim, mais organizado, mas criar umas técnicas de fiscalização, porque na realidade, impor taxa não é o caminho certo. Porque impor taxa você vai criar uma restrição que muitas das vezes o turista não vai. porque como eu escutei agora uma reportagem essa semana do secretário de Arraial do Cabo falando justamente do Faro Feiro. E um cidadão lá da Baixada Fluminense reclamando, porque ninguém vai para Arraial do Cabo da Baixada Fluminense, que ele falou especificamente do pessoal da Baixada. Ninguém sai da Baixada Fluminense para bater e voltar em Arraial do Cabo. São quatro horas de viagem. então ninguém vai para voltar no mesmo dia. Todos que vão para Arraial do Cabo da Baixada Fluminense vão para ficar. E foi uma coisa assim, que ficou chato para o turismo, porque um secretário vira público gravar uma entrevista falando justamente do pessoal da Baixada Fluminense, que vai para lá para consumir. Vai ficar numa pousada, vai ficar numa casa alugada, vai para os restaurantes à noite, vai para os quiosques, então vai levar riqueza para o município. Não só a farofa. A farofa normalmente está mais próxima. Eu não sei se você vai concordar comigo, Cláudio, mas eu acho que falta um pouco de sensibilidade antropológica a quem trabalha com turismo, sobretudo na região dos lagos. Minha mãe tem casa em Arraial do Cabo já há uns 15, 20 anos. Eu frequento lá. Por acaso, é o lugar que eu mais gosto da região dos lagos. O pessoal, Cabo Freio, Boço, acho maneiro, mas meu coração, meu segundo coração é Arraial do Cabo. As praias lá, eu acho muito bacana. E eu percebi uma mudança no perfil turístico das pessoas que frequentam Arraial do Cabo e a região dos lagos de maneira geral, sobretudo a partir daquela crise econômica de 2009. ali, muitas pessoas que iam para Porto de Galinha, iam para Fernandes de Noronha, iam para Porto Seguro, esse turismo mais distante, praiano, Natal, terra da minha amiga Ceará, essa galera toda. Por conta da crise econômica, o cara não vai deixar de viajar porque ele não quebrou. Ele apenas está economizando, está segurando, então ele preferiu um turismo mais próximo. E aí descobriram o Caribe brasileiro. Sim. Arraial do Cabo. E aí você tinha um choque de realidades ali. Você tinha aquele turista mais sofisticado, na mesma praia onde estava, eu não vou chamar o cara de farofeiro por educação, mas você tem um turismo popular, um povo barulhento, com aquela criançada que passa correndo pela areia, jogando areia em todo mundo, aquela cerveja mais barata que o cara bebe o dia inteiro, que na terceira ele já está com a língua colada no céu da boca e dando tapa na bunda da mulher. E esse turista mais sofisticado ao lado, ele fica incomodado com esse comportamento mais popularzão. Nós temos as duas classes de pessoas no país. Todas são seres humanos, pessoas que estão a ser respeitadas, todas são cidadãos. Pessoas que têm os seus direitos, a gente entende isso. Mas você tem ali um choque de realidades, de comportamentos, que eu comecei a perceber que eles lá não atentaram para isso. E jornalista que sou e curioso que sou, comecei ali pela praia a conversar com um, conversar com o outro, etc. E eu consegui fazer essa leitura na praia do Forno, na praia dos Anjos, na praia do Pontal, principalmente, que tem aquelas sombras. À época nem tinha toda aquela questão de segurança, aquele impedimento para o cara estacionar. Quando você ia nas prainhas, sobretudo aquela confusão de carro lá em cima, no Pontal do Atalaia, para poder ver o pôr do sol. Eu fui fazendo essa pesquisa por minha conta. Eu costumo dizer que eu sou antropólogo por osmose. e eu consegui perceber essa mudança. Esse cara, esse turista mais sofisticado, eu perguntava a ele, mas e aí? Por que você... Não, eu nunca tinha vindo aqui, rapaz, que lugar maravilhoso. Mas você ia para onde? E o cara respondia. Não, eu ia para Natal. Eu ia para o Ceará, eu ia para Porto Seguro, eu ia para o Fernando Noronha, eu ia... O cara ia para esses lugares mais... do turismo praiano, mais badalado. Ou então o cara ia para Búzio, que é mais caro, querendo ou não, em comparação com Arraial. Não, mas agora eu vim para cá porque achei que é mais barato. Mas o turismo mais barato em Arraial sempre abraçou esse farofeiro. Que afinal de contas, Arraial do Cabo é uma vila de pescadores de pessoas muito simples. E esse cara que vinha barulhento não incomodava aquele cara que morava lá porque ele também tinha aquele comportamento. Só que quando começou-se a se vender um turismo mais sofisticado para pessoas mais sofisticadas, esse turismo barulhento começou a incomodar. E o que eu percebo lá em Arraial, e isso persiste ainda hoje, é que existe uma dificuldade de você administrar essa dualidade de clientes. Esse cliente mais sofisticado, o cara que vai consumir em restaurantes mais caros, vai ficar nas pousadas mais caras também. E esse turistão ali que aluga uma casa e coloca 30 cabeças ali dentro dormindo 10 em cada cubico. Naquele cômodo, que acontece isso, a gente sabe. E o que eu percebo é que o poder público ali não consegue meio que organizar, não é impedir as pessoas, mas organizar esses comportamentos, colocar esse nicho aqui, colocar... Como é que você vê isso, Cláudio? O grande problema... Se você quiser discordar da minha visão... Não, não, o grande problema é que é uma coisa complexa, ela não é uma coisa assim, tão simples, olha, você vai para esse lado daqui, você vai para aquele outro... Não, a praia pública é para todos. Então, o poder público, ele hoje, fica assim, meio tolido. O que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. A única coisa que eu posso dizer, olha, seu lixo, você leva embora. Como você falou aí das casas, em Cabo Frio existem casas que são alugadas para ônibus. Uma casa. Uma casa para 54 pessoas ocuparem. Isso o poder público tem como corribir. É, tem uma questão... Tem uma questão sanitária, né? Sim. É um calor danado, todo mundo junto, daqui a pouco sai uma cólera ali. E a coisa ficou assim, mais visível, na pandemia, porque esses ônibus chegavam, grande maioria vem de Minas, porque Cabo Frio hoje virou um quintal de Minas, né? E eram ônibus que ficavam assim, um de um lado, outro da rua, só desembarcando pessoas e iam para duas casas. A coisa em Cabo Frio realmente é complicado. Cabo Frio, nós estávamos falando até de Arraial, eu estou me distanciando um pouquinho para Cabo Frio, porque Cabo Frio é um exemplo do que você falou. Não deve ser realidade muito diferente. e Cabo Frio não se distancia muito do que você falou, com relação ao público, porque existem praias em Cabo Frio, praias japonês, é maravilhosa a praia japonês, mas você ali encontra os dois tipos de público, o lugarmente conhecido como farofeiro e o mais elitizado, que senta lá na mesa, na mesma mesa, no mesmo quiosque, pra tomar o seu uísque, só água de coco, e o outro leva a serrejinha, né? Então, é difícil você separar o público. A única coisa que o município pode fazer, realmente, é editar regras com relação às acomodações. Aí você vai criar, realmente, um diferencial. Quando aquele ônibus não puder ocupar uma mesma casa, eles já vão pensar duas vezes, porque a locação vai ficar mais cara. Já não vai valer a pena, né? Já não vai valer a pena. Então, essa é a forma que eu acho que seria a correta. Vamos regularizar as acomodações, não só as pousadas, porque as pousadas já são fiscalizadas, mas as casas que são alugadas por temporada. Essa, realmente, o poder público tem que investir a fiscalização nessas casas, porque eles alugam, por exemplo, agora, Réveillon. A gente tem lá os dias de Réveillon que eles alugam. E, nesses dias de Réveillon, muitas das vezes, chega um ônibus para ocupar uma casa, o que é humanamente impossível, né? E nós não estamos falando da mansão do Mike Tyson, né? É. É uma casa acanhada, viu? É verdade. A mansão do Mike Tyson tinha 52 quartos, um negócio desse, né? É verdade. Não é essa casa que nós estamos falando. Simples. Simples. Dois, três quartos. Porque na nossa região, nós não temos mansões, né? O máximo que nós temos é uma casa com quatro quartos, vamos dizer assim. E acomodar 54 pessoas, numa casa de quatro quartos é uma coisa realmente difícil, né? E são essas pessoas que vão para a praia, né? Muitas das vezes, fazem o barulho, jogar areia, né? Que passa correndo. E é a única forma que realmente eu vejo tudo, poder público, poder... exercer um tipo de... Eu estou ouvindo você falar e me ocorre aqui uma próxima pergunta. Parece que quem trabalha com turismo não é ouvido pelo órgão fiscalizador, pelo poder público, né? Tipo assim, vamos sentar aqui para a gente tentar achar uma solução. O negoloco pensa em taxa para botar um dinheiro no bolso ou no copo, né? Exatamente. E se esquece de sentar para criar formas equânimes e que não sejam... que não espante esse turismo e não atrapalhe a sua atividade. Sim. Apesar da nossa legislação prever esses encontros para que o próprio prestador de serviço de turismo não sejam ouvido, né? Isso não acontece. Então, criou-se taxa. A taxa vai entrar no cofre público. Vai ser destinado para quê? Não tem uma destinação porque o tributo ele não tem um fim definido, né? Mas, vamos dizer, a Rael cobra taxa de preservação ambiental. Aquela taxa é usada na preservação ambiental? Não é. Ali é apenas uma justificativa. Mas o dinheiro que entra não é usado na preservação ambiental. Não é uma verba vinculada. Então, são coisas que são assim, difíceis. em vez de eles atacarem, ouvirem os prestadores de serviço que estão vendo aquilo que está acontecendo, estão vivenciando aquilo que está acontecendo. Eles não ouvem. Simplesmente ouvem os problemas que a população traz, estão acontecendo os problemas XYZ e resolvem criar taxas. Porque com a criação da taxa eu vou dificultar que aquele turista venha para cá. mas a gente esquece que a região deles sobrevive do turismo. Então, o turismo realmente é uma atividade importante. Hoje, por exemplo, nós criamos uma associação de operadores de turismo. Nós temos uma associação chamada Adotur. São 22 empresas de turismo que operam em conjunto. Essa associação tem condição de chegar a um órgão público desse e trazer o termômetro daquilo que está acontecendo. Porque são 22 empresas que vivenciam justamente o dia a dia do turismo. Inclusive, o Caio Busch que entrou ainda há pouco no... integra a associação. Mas, nós tínhamos que ser mais ouvidos e nós não somos ouvidos. Se cria uma burocracia enorme para que o turismo possa acontecer. o que não não é feito no modal é feito no turismo. É criar-se empecilhos para todos os dias e esses empecilhos não são criados para as empresas que executam transporte modal. Eles não têm compromisso e nós que temos o compromisso muitas das vezes somos barrados de trabalhar. por exemplo, na época da pandemia Cabo Frio botava a fiscalização dela na rodovia estadual para barrar todos os ônibus de turismo. Mas os ônibus do modal que vinham de diversos outros municípios passaram direto. Então, se tinha que levar a contaminação para dentro do município entrava no modal. porque como os ônibus de turismo não entravam no município eram barrados na rodovia que inclusive eles nem poderiam estar fazendo operação na rodovia esse turista tinha que ficar em São Pedro da aldeia pegar um ônibus de linha e entrar no município. Então, se a intenção era barrar o vírus fora do município o vírus circulava livremente O vírus estava indo de ônibus O vírus estava indo de ônibus de linha Como tem aquela propaganda vá de ônibus é mais seguro então ele estava realmente segurando o vírus dentro do ônibus Caramba, cara São questões que quando a gente discute turismo a gente precisa pensar sempre Eu frequento vários congressos etc fóruns de turismo Aí o cara vai lá faz propaganda que a cidade dele está bonita que construíram lá no Soquil um vulgador para tirar retrato Beleza, ótimo Estou doido para ir lá conhecer Mas essas nuances que nós estamos discutindo aqui eu sinto falta do debate delas lá E por que não são negatidas? Porque geralmente quem promove é o poder público É o cara que se nós fizermos um congresso independente são os caras que vão tomar pancada e vão ter que responder Exato Como eles não estão ou não estão preparados ou não querem responder fica nesse negócio de fazer propaganda do Cristo Redentor do Porto Sol não sei de onde e essas questões estruturais acabam ficando esquecidas Boa tarde aqui para o meu amigo Ronaldo Rangel nos acompanhando aqui Aparecida falando em Cabo Frio tem um negócio de uma excursão para Cabo Frio tem um reveillon em Cabo Frio você já está parece que com uma caixa de fogos lá para soltar em Cabo Frio você e os seus passageiros como é que está isso fala para mim Flávio eu fiz assim Vai ser a sua estreia nesse mundo eu tenho que mostrar meu trabalho foi assim rápido e tem pessoas que às vezes quer sair de casa e fica difícil então o que eu fiz vou fazer para Cabo Frio quem quiser assistir o reveillon lá os fogos é muito legal gostei muito eu já fiquei lá até com meu filho com meu filho então eu pensei assim gente a primeira vai ser essa para Cabo Frio depois vai vir umas aí top dos top mesmo tá então essa eu fiz rápida mas as pessoas vão se divertir né você viu os horários aí e vai sair da Praça Fonseca Portela o ônibus tá eu tenho o meu trabalho eu tenho um ônibus e tenho uma van certo então o que que acontece a gente vai embarcar ali na Praça Fonseca Portela e vamos para Cabo Frio para a Praia do Forte sai daqui que horas? tá aí 19 horas 19 horas 19 horas sai daqui sai daqui chega lá um pouquinho antes da da queima eu não sei se funciona em Cabo Frio eu nunca fui lá na questão da da queima de fogos porque quando eu estou em Arraial do Cabo eu não tiro o carro do lugar mais faço tudo a pé e como eu sou trilheiro faço caminhada de longo curso eu e minha mulher fica muito tranquilo para a gente rodar aquilo tudo lá eu vou a pé do centro de Arraial do Cabo até as prainhas até a cabeça do macaco lá no final do continente dá uns 8 quilômetros a gente vai andando sai cedo e tal o carro só sai do lugar e vai embora quando eu quero porque senão você perde a vaga e aí Copacabana tem aqueles limites você não pode chegar lá muito perto da praia Cabo Frio é a mesma coisa e aí o ônibus também tem esse distanciamento que ele tem que atender perfeito e anda quanto tempo depois que você desce do ônibus até chegar a praia do Forte o ônibus ele vai chegar até como é que é o nome daquela praça rapaz eu não lembro o nome da praça é bem próximo do lugar que você salta até a praia de dar minutos caminhando mais ou menos nada muito distante nada muito distante até porque o próprio município ele criou assim horários em que os carros de turismo podem passar por determinadas vias então determinadas vias o carro nem pode passar mas nada nada distante é coisa assim realmente de 10 minutos de caminhada é como Copacabana é uma área de segurança né pra que evitar não a gente compreende realmente essa segurança tem que existir pra bem do turista inclusive sim e aí aparecida sai daqui às 19 horas acredito que se estiver tudo bem na estrada 8 e meia miseravelmente 8 e meia você está lá né é eu acho meio difícil porque sempre tem um engarrafamento sempre tem sempre tem dia 31 de dezembro realmente é o dia que mais engarrafa essa estrada é 31 quando eu vou pra lá 31 eu costumo já está lá sim é o coerente é o coerente já está lá aquele que não gosta de engarrafamento realmente tem que ir pernoitar lá é e aí chega lá a praia qual é a programação lá no caso lá eu estou fazendo assim tipo relâmpago né porque eu vou aí o pessoal vão assistir a queima de fogos e a gente vai retornar a o horário o horário marcado é 6 horas da manhã 6 horas embarque para Rio Bonito o ônibus vai estar no ponto pra pegar o pessoal ah tá então você volta às 6 6 e lhe vamos 20 e volta e nessa e nesse intervalo de meia noite meia noite e tal ali quando tem um show ali tem tem queima e tal tem uma programação pra esse tem a prefeitura não divulgou essa programação mas a semana está saindo entendi então o camarada não fica lá simplesmente meia mão pela praia vai ter shows vai ter shows vai ser muito legal sabe eu prefiro até Cabo Frio do que Copacabana sabe eu já passei dois riveões em Copacabana eu não quero mais fazer nunca mais não quero ir pra lá não eu confesso pra você que eu nunca fui nem tive vontade eu sou meio do silêncio eu sou meio da tranquilidade é lá não gostei não gostei a última eu fiquei até com medo sabe um milhão de pessoas é um negócio que é geralmente o que tem em Copacabana um milhão de pessoas você vai no Maracanã por 50 mil você fica assustado você imagina um milhão de pessoas e é bem sugestivo para os arrastões em Copacabana está horrível e Cabo Frio eu passei eu fui passar o riveão lá amei na época que eu fui isso foi o que em 2016 já tem um tempo que eu tomei a presa sabe agora que eu estou me soltando olha só o cearense fala dessa e o sotaque não perdi não eu vi uma vez a queima de vocês lá em Cabo Frio de Arraial a Praia do Pontal ali eu consegui é tudo de bom eu fui para aquela trilha ali que divide aquela montanhazinha que divide tem um saco do chearense na frente e aí você sai da prainha sobe um morrinho assim que tem uma linha de transmissão que é aquele terminal da Alcaris ali e aí lá de cima eu consegui ficar vendo a Praia do Forte e dali assisti a queima eu falei olha eu acho que eu to mais bem colocado aqui pra assistir do que a moçada que tá é verdade inclusive Arraial ela já foi assim é tido como uma área de preservação ambiental mesmo né na época da Alcaris ali naquela aquela restinga lá ninguém acessava aquela restinga hoje tem construções ali né Arraial hoje tá crescendo novamente o que não tinha mais ponto de crescer com a quebra da Alcaris abriram ali é tanto é que você tem ali você tem um hiato né você tem crescimento até a prainha depois você tem ali nada restinga e aí pra você vai em direção a Figueira e Monte Alto muito Matagal aquela salineira abandonada até chegar na Alcaíra lá e aí dali pra frente que você tem coisas né tem civilização mas também não tem desenvolvimento né quem tá realmente começando a se desenvolver é o centro de Arraial né e com essa expansão imobiliária que estão fazendo em Arraial estão surgindo novos apartamentos né novas empresas estão se instalando em Arraial então Arraial hoje volta a se desenvolver é ela foi assim cresceu pra cima do morro né e hoje ela tá tomando uma expansão que ela deveria ter tomado há muito tempo sim né hoje ela realmente a praia grande por exemplo ela é um exemplo na praia dos anjos principalmente tinha até acho que aquilo ali não sei se era um prédio público não sei se era de alguma instituição era da marinha né era da marinha tinha uns alenhoeira com uma casa velha ali dentro cara acabaram com aquele treco ali construíram ali um conjunto de prédios ali e nem tá pronto ainda tem só a metade que tá pronto mas assim ficou muito bom valorizou muito a praia dos anjos minha mãe é apaixonada pela praia dos anjos pela tranquilidade da praia dos anjos que não tem onda né etc eu não gostava por conta eu não gosto da praia grande que é a mão aberta sim mas não gostava da praia dos anjos também ali eu sempre gostei do forno sempre gostei das prainhas a minha preferida é a praia brava por entender que não vai ninguém lá só sorrista e você fica lá tranquilo sem aborrecimento não tem caixa de som não tem farofa não tem nada disso reservado é eu gosto muito e como eu sou treinado pra subir montanha esse negócio todo eu faço questão de caminhando pra lá é muito tranquilo pra mim a melhor praia é a praia brava todo mundo fica doido quando eu digo isso mas é porque não tem barulho quem vai arrastar cooler e caixa de som até a praia brava é verdade esse é o problema da prainha que só se agravou com o término dos quiosques demoleram os quiosques com a promessa de fazerem novos quiosques mais modernos e o que apareceu hoje foram trailers barracas de madeira que inclusive é um prato cheio pra vigilância sanitária mas aquela prainha ela é linda tem um visual lá de cima inclusive ela sofre aí entra de novo a minha leitura antropológica das coisas do comportamento do ser humano você imagina o cara que vem de ônibus vem de Cabo Frio vem de Saparema sabe de onde ele vem e na hora que sobe ele está num calor desgraçado ali dentro criança chorando papai quero descer quando o ônibuzinho sobe ali que ele vê aquilo ali parceiro é onde ele vai descer irmão ele não vai caçar se tem outra melhor ele vai descer ali e com isso eu que frequento lá 20 anos você percebeu que o turismo mais predatório era na praia e muito por conta disso porque o cara já vende sapos então vou ficar aqui mesmo a facilidade do ônibus o ônibus para na descida da praia eu vou lá pra dentro procurar o que não tem distância ele não tem que caminhar com cooler nas costas procurar um lugar na areia não já desce na areia eu quando quando vou com amigos lá em Israel que não conhecem de outros estados e tal e quando chega ali o cara fala ah mas não vai descer aqui não eu falei não não um pouquinho pra dentro essa é uma pequena vantagem que Búzios por exemplo tem as praias de Búzios não tem ônibus você não consegue ônibus para levar para nenhuma das praias de Búzios verdade então você só vai para a praia de Búzios se você tiver carro então vou tirar uma canela animada igual a minha para poder ir caminhando é mas tem que ter canela animada é tem que ter canela animada porque todas as praias são distantes de onde ficam os pontos então você consegue um turismo menos predatório aquela ali João Fernandes né aquela que sobe um morro assim e desce nela largona lá embaixo não tem como ônibus chegar lá João Fernandes não vai e nem na canela você não chega lá também na canela lá eu vou andando lá eu vou andando eu vou andando eu vou andando você também está mas você não você não caminha nem nas costas né não não reforma alguma porque pra deixar o lixo lá na praia você tem que correr nas costas não não eu vou a pedra aqui pra Sacoarema é vai aqui por cima vou aqui por dentro aqui nas estradas vicinais aqui saio lá na via Lagos vertentes saio lá em Rio Seco pego Madre Silva saio na Ponte do Girão e chego lá na na praia da minha casa da minha casa na igreja da minha casa da minha igreja da minha igreja já fui de bicicleta a minha a minha mulher foi de ônibus e eu fui de bicicleta cheguei junto com ela é vai cortando já parando porque foi um dia de sábado pra Sacoarema porque foi um dia de sábado aquilo lotado ônibus parando tinha engarrafamento tava um dia de naquele tempo da onda de calor aí vocês chegaram juntos mas aquele ônibus demora mais foi isso que eu falei ó de ônibus eu não vou não aí ela não vai eu vou então tá bom aí vai Flávio ele tem que falar um pouco do turismo também de Rio Bonito né sim sim começar a explorar o turismo em Rio Bonito inclusive eu sou um dos diretores da associação turística aqui do Convention virou daqui surge na época da pandemia por conta daquela lógica do trigo de proximidade o ineditivo de áreas que as pessoas ainda não conhecem como que você conheceu hoje sim e assim incipiente porque não era alguma coisa que nós tínhamos aqui é a instalação de uma indústria do turismo juntando peça por peça convencendo as pessoas os proprietários de sítio de fazenda a criar pousadas a criar receptivo a botar aquela piscina que ia dar a família pra jogo pra receber pessoas sim então assim o turismo em Rio Bonito hoje ele tá muito nesse campo do convencimento de você primeiro convencer as pessoas de que aquilo vale a pena de que tem figuras igual você que conseguem trazer pessoas pra gente fazer esse intercâmbio pra gente poder e hoje já tem muita gente se eu te contar que em Rio Bonito até 10 anos atrás não tinha um hotel sim pode ser essa vida tinha hotéis não sei se você conhece a cidade tinha um hotel Rio muito acanhadinho o hotel Fazenda também os chimenhos muito complicadinhos não, eu digo assim o hotel mais ou menos o hotel tinha o hotel Fazenda Pedras Negras mas que era sempre nessa coisa do turismo mas pra cidade pra você vir no centro de Rio Bonito ali pra alguma coisa seja comercial seja era muito acanhadinho os hotéis hoje nós temos o Bristol o Atreus o Indiano aqui pertinho da gente Rio Bonito tá se desenvolvendo então é uma questão de você ir construindo tijolinho por tijolinho Rio Bonito tá deixando de ser a fábrica da bananada pra ser uma área de turismo né pessoas estão hoje se aventurando a abrir os espaços para o turismo e isso tá trazendo uma evolução porque o comércio de Rio Bonito hoje é um comércio bem farto né e o turismo em si ele tá começando a brotar em Rio Bonito né e tem ainda muita coisa que caminhar como você falou tá na fase de convencimento não tínhamos legislação tá na fase embrionária né eu não sei esse Rio Bonito hoje tem legislação de turismo já temos alguma coisa mas existe a lei geral do turismo que pode nortear todo o turismo dentro do município e realmente vai trazer assim uma evolução cultural né o turismo vai trazer uma evolução cultural porque Rio Bonito ainda é uma cidade assim muito conservadora né e ela tem que abrir as fronteiras pra novas pessoas chegarem o turismo trazer pessoas pra conhecerem o que é Rio Bonito realmente porque Rio Bonito não é esse pedacinho pequenininho que a gente conhece né quem vem fazer uma conta por exemplo Rio Bonito Rio Bonito é muito grande tem muitos espaços muito bonitos pra você fazer um turismo ecológico né existem fazendas que muitas estão até depois da pandemia praticamente desativadas e elas podem ser utilizadas na exploração desse turismo ecológico né o turismo rural né e acho que vamos ter aí uma parceria e uma participação pra tocar essa bola pra frente esse meio campo que nós fizemos hoje né e pra quem não sabe né vou contar um segredo pra vocês o Cláudio e a Aparecida juntamente com a nossa amiga Crade que tá lá fora estiveram hoje lá no Amanhecer da Terra que é uma pousada que nós temos aqui que eu estou gerenciando além da minha atividade de jornalista eu tô querendo fazer igual a Aparecida fazer um monte de coisa ao mesmo tempo além da minha atividade de jornalista e como vocês sabem que eu mexo com turismo também estou junto com o Dr. Nogueira lá na pousada dele pra gerenciarmos os espaços e eu fiz hoje com o Cláudio aquilo que eu acho que é o que nos faltava há algum tempo é receber você que não é daqui que não conhece que é o mesmo olha só tem um negócio legal aqui que interessa trazer pessoas pra cá que é basicamente isso nós tínhamos muito cara com aquele lugarzinho bonitinho ali só pra receber os amigos e parentes tudo cercado tudo cheio de portão ninguém podia ver aquilo ali era meio que um era como quem tinha um bibelô aqui ninguém pode mexer historicamente bonito é isso eu visitava aqui espaços de determinados empresários comerciantes aqui Serra do Sambê nas localidades aqui cara que lugar bonito isso aqui rapaz não quero ninguém aqui dentro não ele nem ia lá gastando dinheiro com aquele negócio na manutenção no caseiro na lagoa e tal e pra que? a partir da pandemia quando muita gente economicamente acabou se fragilizando porque o negócio foi impactado e etc o cara percebeu naquela beleza que ele tinha até então só pra ele e os amigos uma possibilidade de se abrir pra receber pessoas e conseguir oferir algum lucro ali onde nós entramos criamos a associação turística começamos a pensar turismo na cidade trouxemos um turismólogo pra nos orientar como montar isso Felipe Rocha que é um cara que trabalhou na Turis Rio e etc foi secretário de turismo de São Gonçalo foi uma amostra bem conhecida respeitada o Felipe nos orientou construiu parte da legislação que temos hoje junto conosco e tal e então estamos assim numa indústria iniciante do turismo com as suas dificuldades mas muito dentro dessa lógica do convencimento e aí já conseguimos ter aí dois hotéis fazendas da pandemia pra cá abriram estão recebendo pessoas estão funcionando gerando emprego alguns nessa época que nós estamos agora não tem nem mais lotação e outros estão surgindo que a partir daqui o cara fala opa peraí deu certo lá vou aqui também tem o jipe tour do nosso amigo Fabiano que faz passeio de jipe pelo município que é um negócio bacana já tem três carros rodando o café da preta em Brassanã o Jambeiro são restaurantes que foram surgindo o Alambique Engenho de Lavas que era um Alambique e hoje é um restaurante também além do Alambique ou seja as possibilidades vão surgir com o turismo ele se modernizou e realmente o turismo ele é fonte de riqueza ele não traz prejuízo para o município não traz ele só traz riqueza ele vai trazer evolução vai trazer pessoas que vão saber o que é Rio Bonito que poucas pessoas sabem realmente o que é Rio Bonito que a grande maioria vem da região dos lagos passa pela estrada aqui é Rio Bonito o cara conhece o Buqueirão sim que é ali a entrada da Lago sim mas no cidadão é um trabalho de descer não tem atrativo para isso não tem algo que fala assim pô vou passar na cidade para ver o que tem lá então agora com esse despertar a intenção de realmente desenvolver essa atividade de turismo dentro do município de Rio Bonito são municípios que você tem Tomascar Tomascar pertence a Rio Bonito pertence a Tanguá pertence a Saquarei pertence a Maricá pois é e ninguém explora lá em cima na Serra do Roncador eu costumo dizer que é a quadro pela fronteira é muito legal e ninguém explora aquilo ali existia um projeto que foi apresentado pelo prefeito de Tanguá não porque eu vou fazer eu vou asfaltar ninguém fez nada até hoje continua tudo como antes uma dificuldade enorme de chegar lá e quando você chega lá você não encontra nenhum atrativo ninguém se propôs a montar realmente uma pousada lá você tem uns restaurantes uns bares uns restaurantes na beira da cachoeira e mais nada se você quiser pernoitar lá você não pode não tem como então essa falta de visão é que ela tem que ser suprida por pessoas que realmente queiram investir no turismo inclusive conversando com as pessoas lá em Tomascar a Sada de Marilene lá no restaurante de 7 e 8 eu falei vai chegar alguém aqui com grana vai comprar um pedaço de vocês aqui vocês vão vender porque é dinheiro todo mundo gosta o cara vai meter uma pousadona aqui acabou vocês ele vai fazer uma parada aqui grande ou vocês fazem ou vai vir alguém de fora alguém que vai entender isso vai vir de fora pra cá e o cara vai bombar e vai aniquilar o que existe aqui o acesso a Tomascar é tão ruim que você às vezes até desiste de ir eu sofri uma vez também e fica impraticável nesse período de calor até porque há uma diminuição também na queda d'água então eu já cheguei lá e encontrei cachoeira seca mas se você tem uma pousada com outros atrativos dentro da você traz o público isso incentiva o cara e agora o cara vai ir e vai voltar chega lá e vai encontrar pedra seca não vai encontrar água vai encontrar um bar um restaurante e vai embora ou seja muitas das vezes nem consome nada e por vezes o turismo que nós temos lá é esse turismo que traz lixo exatamente cara deixa as latinhas cinco horas da tarde você vai lá na beira do cachoeiro é fralda de neném não recolhe não para levar garrafa de cerveja meu Deus sobra de carvão do rato do churrasco é só esse turismo prejudicial à natureza exatamente aí daqui a pouco a tarde vem aquela enxurrada o turismo realmente ele vem para desenvolver a região e ali tem um agravante ainda que metade é Rio Bonito e metade é Tanguá então não adianta eu regulamentar o lado de Rio Bonito se o lado de Tanguá também não regulamentar então se não houver ali uma convergência de forças nessa direção o poder ou não ouvir a iniciativa privada tem que ouvir aqueles que estão no problema e tomar as iniciativas e assim o grande medo que a moçada da política tem é perder popularidade perder votos o que não vai acontecer porque 90% desse turismo que tem ali é gente de Itaboraí São Gonçalo é predatório ninguém vota nos prefeitos pelo contrário você vai organizar a vida de quem está ali tentando gastar o dinheiro exatamente e levando pessoas para lá para consumir a cerveja do cara da vida o próprio munícipe porque lá você tem você não tem assim moradias lá poucas pessoas moram lá então você incentiva inclusive o cara a sair daqui do centro urbano e ir para essas regiões para desenvolver a região vou te incentivar você a construir ali uma pousada eu poder público vou te dar incentivo fiscal para você construir ali a sua pousada você vai como por exemplo Araruama nós tivemos lá um prefeito que era o Chiquinho e ele criou ali realmente um programa que era minha casa meu emprego eu lembro disso a sua casa era um restaurante a sua casa era uma biblioteca então o município servia os insumos e ele ali trabalhava então esse mesmo projeto podia ser desenvolvido aqui os municípios forneciam os insumos e o município ia lá e construía a pousada dele e ele ia explorar para trazer riquezas para o município não o turismo predatório aquele que o cara vai vir trazer largar o lixo aí não esse ele não está incentivando ele está incentivando aquele cara que vem para dormir lá em Tomascar que é turismo mesmo turismo mesmo o que a gente tem hoje é excursão é excursão e que muitas das vezes nem excursão é é é só bagunça então na realidade você precisa desenvolver o turismo porque essas regiões quando o turismo não é desenvolvido acontece exatamente isso o cara chega lá no monte de lixo aquele monte de lixo vai para dentro da cachoeira e aí existem esses alagamentos que ocorrem com as chuvas mais fortes e fica ruim na hora de você tinha que ter investimento estadual para desenvolver a região escreve aqui o Ronaldo investimento com participação das prefeituras o Ronaldo não sei eu acho que na verdade nós tínhamos que ter Ronaldo Matos não Ronaldo Ranviel nosso amigo lá de Itaboraí eu entendo que tinha que ter também uma vontade do empreendedor do empresário alguém com a noção a própria União Federal tem recurso para isso de olhar porque os caminhos existem os caminhos via os financiamentos os empréstimos etc até existem mas falta o camarada entender que a fazenda que ele carrega aqui do lado como se fosse um bebê o sítiozinho dele a propriedade ela tem que ser aberta para as pessoas hoje na propriedade outro dia eu fui numa propriedade visitar e a mulher falou assim para mim vou te levar ali na nossa cozinha para você ver a cozinha que eu preparei falei não não quero olhar não agradeço aqui o seu convite mas eu vou porque eu não quis olhar porque ela preparou a cozinha para ela quando você vê o empreendedor falar assim eu faço passeio de bugre aqui também eu não tenho bugre eu pego o bugre de alguém e a gente reparte ali os lucros e o cara fala assim quando eu fico aí de vez em quando o proprietário precisa vender ele vende igual o outro e aí eu vou procurar aquele cara que tem um bugre ele fala assim para mim rapaz eu preparei esse carrinho muito obrigado valeu porque cara se eu pedir para dar uma volta na mulher dele ele não liga mas naquele bugre ele vai chorar vai ficar sumo etc já vi que não dá para fazer negócio ali porque aquele carro vai bater no buraco ele vai andar estrada de chão ele vai andar lotado de pessoas o cara preparou o carrinho só maneiro do cara falar então quando a mulher diz assim vocês tem que ver a cozinha que eu preparei eu botei umas panelas ela fez para ela ela não fez para o turismo ela não fez para um buffet de casamento ela não fez vai cair óleo vai cair gordura vai queimar alguma coisa vai ter uma panela daquela que ela preparou que vai ser amassada então você já sabe eu por exemplo já vejo que vou ter aborrecimento já falo assim muito obrigado deixa eu colocar outro negócio aí é porque na realidade tem municípios que hoje não atendem nem as especificações do ministério do turismo para receber verba federal e são exigências assim tão pequenas pode ter pelo menos um prestador de serviço tem uma secretaria tem um turismólogo contratado concursado tem essas nossas coisas coisas simples e tem muitos municípios que não querem então eles dizem assim ah mas eu não tenho verba para fazer não tem verba porque não quer cumprir a legislação federal para ter verba federal para desenvolver o turismo e isso todo mundo quer desenvolver todo mundo quer desenvolver só que uns é menos do que outros né o turismo cair de paraquedas é muito legal mas cadê a estrutura para o turista aqui a gente tem que criar essa estrutura e hoje até por isso não quer amar o lugar né exato o cara vai vir uma vez só vai vir uma vez só e chega aqui né hoje o Rio Nito está engatinhando nesse sentido existe muita coisa por fazer como você falou você tem algumas áreas que você visita e consegue abrir né após pandemia mas antes da pandemia era coisa muito fechada muito restrita ninguém estava preocupado não deixa minha casinha lá que o único prejuízo que eu tenho é o cara que vai cortar o mato né mas ele não estava preocupado em alferir renda daquele imóvel e hoje após a pandemia muitos proprietários estão preocupados em alferir renda dos imóveis que estão parados porque a coisa ficou muito difícil ficou muito difícil e dizer pra você que depois da pandemia a coisa melhorou não melhorou não está muito difícil muito difícil aqueles que tem muito querem ter mais e aqueles que tem pouco não conseguem ganhar um pouquinho mais porque está difícil diminuiu pouco diminuiu pouco em alguns casos diminuiu pouco aquela famosa pirâmide social ela foi assim achatada né ou seja foi ampliada a baixa renda né e diminuiu a classe média a classe média praticamente não existe né você tem os dois extremos hoje por isso que surgem aqueles problemas na praia né aquele cara que é pra pôr de galinhas não vai mais vai pra raro do cabo e vai encontrar aquele cara que vai com um isoporzinho embaixo do braço pra tomar cervejinha dele na beira da praia e a caixa de som maior do que o maior do que o o então realmente nós temos muita coisa o turismo vai ter assim muito trabalho ainda pela frente pessoas que estejam realmente interessadas em desenvolver o turismo nós vamos realmente precisar dessas pessoas porque hoje está mais difícil do que antes da pandemia antes da pandemia nós temos mais liberdade pra fazer o turismo do que nós temos hoje verdade bom falamos voltando ao assunto do nosso nossa queima de fogos em Cabo Frio aparecida sim quem tiver interessado em ir lá a Cabo Frio conferir a queima de fogos sim na companhia na companhia e liderança da minha louíssima amiga aparecida como é que faz aparecida? liga pra onde? procura você? te encontra? como é que entra no nosso site que eu estou eu vou te passar desculpa nada o Flávio tem que fazer as reservas no site sim tá e comprar lá no site tá e fazer as reservas eu estou cobrando 200 reais mas a pessoa pode fazer a reserva lá e depois no final concluir o valor no próprio site você tem a forma de pagar tudo é eletrônico é mas a pessoa que tiver alguma dúvida porque tem muita gente que ainda tem dificuldade de lidar com os meios eletrônicos da informação pode procurar aparecida é a representante do negócio é a cabeça do negócio então aí como tem só tem tem esse micro-ônibus 27 que o pessoal já vão começar a fazer as reservas tem tem muita gente aí daqui a pouco a gente vende tudo né e e essa van com 14 tá e se as pessoas quiserem entrar e já fazer a reserva pra poder passar o Réveillon quer deixar o seu número de telefone pra moçada que vai nos assistir que está nos assistindo que tem uma galera que chega de noite porque essa hora tá trabalhando tá claro deixa o seu número de telefone pra quem quiser tirar alguma informação buscar alguma e eu tô pode me seguir no instagram meu status do zap e no facebook eu tô divulgando meu telefone e o meu facebook eu coloquei até aquele como é que fala tá lá de frente na capa do seu você quer deixar o telefone deixa o seu telefone então tá lá e deixa o meu telefone aqui é meu telefone é 21 sim 96 871 21 32 repetindo 21 96 871 21 32 é isso aí minha gente é o telefone da minha amiga Aparecida é pra você que estiver interessado em ir até a Cabo Frio no próximo dia 31 aqui ó na capa do na capa do meu facebook do facebook aqui da Aparecida olha informações Aparecida Pereira 968 71 21 32 é isso mesmo e qualquer dúvida pode falar comigo no zap ou no direct e pode me seguir no instagram que é Aparecida Pereira de Souza e também no facebook porque essa é só a primeira de muitas né essa eu fiz assim né pertinho só porque tem pessoas Flávio que as vezes trabalha também não tem ah não tem programação assim tal assim e tá eu tô com uma o turismo lá na praça Fonseca Portela para as pessoas embarcar para Cabo Frio para passar aquele Réveillon olha e vai a gente vai passar o que vai ter em Cabo Frio né sim o que que vai o show as coisas a programação então eu peço então eu peço vocês que estejam interessados passar o Réveillon com a RJ JR 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 olha desculpa é porque eu tô tô trabalhando agora né então eu a gente tá aprendendo cada dia jrtur minha gente lá com aparecida é 968 71 21 32 é o telefone de aparecida lá no facebook dela tem também aqui o site que é o www amvjrtur.com.br é o site onde você pode fazer as reservas né www a de antônio m de maria v de vitória j de joão r de rato e tour né que é a palavra turismo lá no inglês .com.br certamente o site lá deve ter outros pacotes algumas outras coisas também outras possibilidades que a pessoa pode encontrar lá né existem existem lá o cara tá procurando aí umas férias pra janeiro inclusive já tem até programação de carnaval opa aí programação de carnaval show de bola e querendo alguma coisa nessa nesse sentido aí também conversem com a minha amiga aparecida que ela é a representante de turma da amvjrtur em rio bonito quer acrescentar alguma coisa pra você quero que eu tô divulgando geral né então eu só vou pedir que as pessoas já façam suas reservas porque vai vai fechar depois que fechar os dois carros e são vagas limitadas né é são limitadas depois que fechar os dois carros aí só outras outras não adianta mais chorar e dizer que fiquei de fora porque ele ela não lembrou de mim pois é só na queima do ano que vem é que vocês fazem as reservas lá e entra no nosso site pra vocês poderem ver qualquer dúvida eu estou aqui é me segue no instagram facebook e nos status pode me ligar eu tô trabalhando até mais tarde hein não tem esse negócio não hoje em dia tudo é online e eu tô aqui pra ajudar qualquer dificuldade que estiver tá bom beleza minha gente então recebemos aqui minha amiga parecida Pereira Souza e o Cláudio Martins que são aqui no nosso programa representante da AMVJR Turre trazendo pra você além de um papo aqui sobre turismo sobre aplicativo transporte de aplicativo que é uma das expertise aí do do Cláudio agradecer a galera que deixou comentário aí também rapaziada que passou por aqui Cleide Rosendo disse muito obrigado pela pela ajuda vamos lá Rubem Teixeira meu amigo lá em Rio Seco nos acompanhando minha amiga Zenilda tá lá na Espanha e não perde um programa Flávia Azevedo cara sucesso pra ela quem mais que passe aqui empresa maravilhosa com muita segurança AMV e a Cleide Rosendo botou aqui três corações também do jeito que eu falei que tem que ser então obrigado obrigado Edivaldo Júnior disse vai ser a revolução do transporte já deu tudo certo em nome de Jesus abraço meu irmão obrigado pelo carinho de vocês que estão por aqui nos acompanhando e nos prestigiando deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Cadinho grande Lúcio Ricardo Marcineiro nos acompanhando nos prestigiando ligado aqui na nossa programação sempre abraço Cadinho Cadinho lá no Recanto Esperança e ligado no programa Flávio Azevedo e vamos aqui as nossas despedidas ah deixa eu lembrar pra você que no próximo sábado vai ter a festa de confraternização dos associados do Viva Assistencial você que é associado do Viva Assistencial não esqueça no próximo sábado no Rio Bonito Atlético Clube a partir das oito nove horas da manhã com aquele café da manhã da última vez teve música ao vivo muito sorteio acho que Mauro sempre faz o negócio cada vez mais incrementado então no próximo sábado não perca essa oportunidade a rapaziada vai estar lá com muita festa pra você um abraço pro Mauro pra Alexandre pra Marilsa pra Criusa a moçada toda que comanda lá os colaboradores certamente mais uma manhã muito agradável você que é associado do Viva Assistencial quiser ir à festa precisa estar com o seu carnezinho a sua mensalidade em dia e leva o seu carnê ah como é que eu vou provar que eu sou associado que vai estar tudo certo leva o carnezinho na bolsa embaixo do braço chega lá o ingresso é o carnê em dia que tadinho e aí você fica amanhã toda lá naquele comes e bebes jeitoso curtindo a musiquinha e quem sabe dá sorte de ganhar aquela geladeira aquela televisão aqueles itens que são sorteados ano passado teve 29 sorteios foi isso que teve ano passado amanhã e no sábado promete-se a mesma coisa abraço pra galera lá e se você não está em dia com as suas mensalidades corre lá acerta porque sábado tem festa com os associados do Biba assistencial bom meus amigos vocês que estiveram aqui conosco aparecida foi um prazer grande receber você aqui muito obrigado pelo seu carinho sucesso papai do céu te abençoe nessa empreitada nova em mais essa TV você faz pouca coisa né e aí já inventa mais um negócio pra poder não ficar à toa não ficar parada a toa não fico bom Flávio pode eu posso falar fica a vontade eu sou muito gratidão por tudo eu moro quase 40 anos que eu vou fazer aniversário Rio Bonitense consegui o título de cidadão pra você pois é e sempre na luta né Flávio como você me conhece agradeço toda a equipe aí do turismo e nós estamos chegando nós já estamos dentro do Rio Bonito né Flávio show de bola e também eu agradeço meu gestor Cláudio que também me deu essa oportunidade né e só tenho que agradecer gente eu não vou falar muito senão eu vou chorar pensei que você já tinha acostumado pensei que ela já tinha acostumado ela quer chorar de novo mas nós tratamos você tão bem aqui ou Flávio não não Cláudio tratamos ela bem aqui tinha até uma água gelada aqui que o Ivaldo trouxe pra você tá querendo chorar é muita emoção tem muita história pela frente muita emoção e eu sou grata a tudo agradeço muito a Deus sou grata a meus amigos que estão aqui nessa caminhada que estão me ajudando tá sou grata meus diretores né da empresa que é a Cleide e Cláudio são meus amigos e a você também que nós vamos trabalhar junto de novo né com os arquivos né claro muito obrigada parecida amiga querida que uma amizade que eu construí na época que eu trabalhava na enfermagem eu fui enfermeiro do pai dela que eu tenho internado comigo no hospital lá nos idos 1998 99 por aí assim é antes de eu ser jornalista eu sou técnico de enfermagem trabalhava na saúde com isso parecido assim mais de perto desde esse tempo né prazer receber você aqui e contar um pouquinho da sua história parecida coisa e Cláudio foi um prazer meu irmão de receber aqui também conhecer um pouco aí da AMVJR Tour suas ideias pro turismo e bem-vindo meu irmão bem-vindo sempre um abraço aqui prazer te conhecer eu quero agradecer aí a você o teu espaço né pra gente poder divulgar essas nossas atividades né do turismo do transporte por aplicativo e agradecer ao nosso amigo Ivaldo pela água gelada que ele trouxe aqui pra gente mas estamos aí agradecendo a tua audiência e dizendo pra você que depender da JRT nós vamos formar uma parceria com o município pra desenvolver esse turismo aqui se Deus quiser a gente precisa muito dessa rapaziada que chega já com essa expertise de ter essa habilidade de já trabalhar na área né etc e tal pra estimular tudo isso bom gente eu vou ficando por aqui agradecendo você que está sempre ligado na nossa programação beijo grande no seu coração muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela companhia lembrando que daqui a pouco mais tem o desfile da galera da Connect Internet lá na no centro de Rio Bonito com a caravana Connect a caravana de Natal da Connect o Natal em movimento fiquem lá olhando isso também é coisa que atrai turista atrai visitante atrai pessoas e lembrando aqui dos nossos parceiros da Clínica Vivermed a Drogaria de Viva Mais a Viva Assistencial amanhecer da terra pousada e restaurante lembrando aqui pra você Duarte Frute Ferreira meu amigo Leandro Ferreira lá no Duarte Frute Ferreira abraço pra você Imperial Odontologia parceira nossa aqui também e com o plano odontológico próprio da clínica em quatro níveis bronze, prata, ouro e VIP a partir de R$ 29,90 o plano mais simples que é o plano bronze então dê uma ligadinha lá na Imperial Odontologia ali na rua da Praça na Praça Fonseca Portela ali na rua da Prefeitura é só chegar lá na Imperial Odontologia conhecer os serviços abraço pra Antônia Lael que é comandante da casa juntamente com as demais dentistas que também trabalha com harmonização facial com botóxicos de PDO skin buster deixando a mulherada e a rapaziada também ela esteve aqui sentada onde está o Cláudio e disse que a moçada os meninos estão também procurando essa harmonização facial aí porque ninguém quer ficar velho mais né tá todo mundo querendo ficar bonitinho supermercado Armazém Rio empresa parceira nossa aqui também a mulher tem Papai Noel lá no Armazém Rio também gente vai chegar o Papai Noel lá também no Armazém Rio então fiquem de olho nas redes sociais lá do Armazém Rio um grande abraço aí para as empresas parceiras nossas a Connect Internet a B Barbearia Fabinho Lava Jato Rocha Nusmática Elohim Contábil e demais parceiros nossos aqui do programa Flávio Azevedo sucesso AMVJM JR Tour e vamos aí torcer para esse turismo seguir gerando emprego renda e novas possibilidades aqui no nosso município valeu minha gente um abraço grande um beijo no coração vou ficando por aqui agradecendo sua companhia volto amanhã com a minha amiga Bárbara Padilha Bárbara veio aqui falar sobre a Construirb que foi a feira da construção civil que aconteceu no último fim de semana em Rio Bonito um negócio também que atraiu várias pessoas de vários municípios da região um evento bem legal e ela vem aqui amanhã conversar sobre como foi a Construirb o que ela pretende para 2024 abraço para ela e amanhã a gente conversa com ela aqui sobre construção civil empreendimento empreendedorismo feminino entre outros assuntos um beijo grande para você que está sempre ligado na nossa programação obrigado Claudio obrigado parecida e a gente vai ficando por aqui valeu gente até amanhã abraço beijo no coração A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo Rio Bonito e Tanguá duas lonas azuis estreladas mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador teatro circo música dança roteiro desenho história do cinema cenografia e figurina